O acidente aconteceu na BR-316, a altura do quilômetro 568, próximo ao Breginho, e envolveu três veículos, um caminhão, um Gol e este Classique Branco, que ficou destruído. Segundo informações escolhidas por agentes da Polícia Rodoviária Federal, que preferiram não gravar entrevista, o acidente teria sido causado por uma passagem indevida do condutor do Gol, e o veículo onde estava a vítima fatal capotou cerca de seis vezes e parou no meio da pista. No Classique haviam quatro pessoas, três homens, Joel Santiago da Silva, de 37 anos, condutor do veículo, e os passageiros, José Wagner dos Santos Silva, de 29 anos, e ainda uma mulher não identificada. O outro homem, a vítima fatal, que estava no banco da frente, o senhor Clodomir Moreira Reis, de 63 anos de idade, que morreu ainda no local do acidente. O segundo motorista que está em leso, ele disse que um cara forçou ele e o carro capotou várias vezes. O filho dele está ferido também, problema no braço, na fatura do braço. Tem uma senhora também que estava no veículo também, se feriu, e ele infelizmente não resistiu e faleceu. Seu Clodomir morava na zona rural de Codó e estava em tratamento contra câncer. As demais vítimas do acidente foram levadas para a UPA, por uma equipe do SAMU, e estão fora de perigo. O condutor do gol que teria causado o acidente foi identificado como Sebastião Magalhães Figueira, de 64 anos.